Olá, seja bem-vindo ao canal, venho para esta triste notícia que aconteceu no show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Gente, um homem é expulso de show de Henrique e Juliano, após jogar bebida em cantor. Uma situação de desrespeito chamou a atenção dos internautas durante o show de Henrique e Juliano na grande vitória. Durante o momento em que os cantores interagiam e tiravam fotos com o público, um homem jogou bebida no cantor Juliano. A ação resultou em expulsão do espectador do show. Em imagens publicadas nas redes sociais pelos fãs da dupla, Juliano aparece pegando o celular de uma das fãs para fazer uma selfie de cima do palco. Em seguida, o homem joga a bebida no cantor, que se mostra descontente com a situação. Juliano disse na hora tem um cara sendo tirado para fora. Eu acho justo porque tem outras formas de chamar atenção sem ser jogando água no artista vai curtir a balada lá fora, disse o cantor Juliano. Na sequência, Henrique completou educação cabe em todo lugar. Apesar do incidente, o show não foi interrompido. Triste esta situação, o que vocês acharam foi mais do que justa a expulsão do homem que jogou bebida no artista. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.